Mau tempo obriga a reprogramar voos em Moçambique. Acompanhe mais detalhes desta informação. Se és novo por aqui, peço para que se inscreva no canal. Assim não perde nenhuma novidade e ajuda o canal para o seu crescimento. As linhas aéreas de Moçambique anunciaram hoje que vão reprogramar voos domésticos para aeroporto de cidades costeiras devido às previsões de interpécies para os próximos dias. Vão recorrer reprogramações de voos e que afetará o horário previamente divulgado para cada voo sendo comunicado ao passageiro de eventuais alterações. Leia-se em comunicado. Um voo entre Maputo e Nakala, na costa da província de Nampula, no norte, foi obrigado a regressar à origem na quarta-feira devido à chuva intensa acompanhada de vento forte. Não havia condições para realizar alteragem e segurança no aeroporto de Nakala, explicou a companhia. As previsões meteorológicas prevêm chuvas, ventos e trovoadas para o litoral moçambicano, em especial no centro e norte, ao longo da próxima semana. Por outro lado, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém-se alerta quanto à evolução de depressão atmosférica a leste de Madagascar, que podem transformar-se em ciclones e vir a aproximar-se de Moçambique também na próxima semana. As intempéries no país concentram-se sazonalmente durante a época das chuvas de outubro a abril. Pelo menos 10 pessoas moreram e mais de 40 mil já foram afetadas por chuvas, ventos fortes e outros desastres naturais no país na atual época, segundo o mais recente relatório de proteção civil. Se gostou desta informação e quer incentivar o canal, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações.